Olá pessoal, ligado no YouTube da Record TV Goiás, tá começando o nosso Pode Proziar e hoje nós vamos de polêmica. Vamos falar de toda a confusão envolvendo Simone e Simária, discussões públicas que levaram até a Simária a anunciar aí uma pausa na carreira. Pra falar disso, um assunto que interessa a tanta gente, porque se é polêmica a gente quer meter o bedelho mesmo, né? Trouxemos a Silvani, que é psicóloga comportamental. Que confusão é essa? Entre irmãos, é até comum, né? Irmãos discutem mesmo, mas nesse caso elas trabalham juntas, né Silvani? É bem natural, né? Isso acontecer, porque cada uma, né? Cada pessoa tem uma personalidade diferente, as duas por serem irmãs, cada uma tem uma personalidade diferente, né? Parece que as duas tem personalidades fortes. Sim, com certeza, e cada uma gosta de mostrar mais um pouquinho do seu trabalho que o outro, e isso é normal também. Tem uma questão de egos. Com certeza, de egos, né? Que quer alimentar o ego ali, de fazer com que tudo seja melhor do que já está. E isso é normal, principalmente dentro de dupla sertaneja, de famosos, né? Irmãos têm uma competição entre eles? Sim, sim. Por mais que são irmãos, por mais que eles querem protegê-los uns aos outros, sempre gostam de competir. Sempre gostam de um querer ser mais do que o outro. Você falou de uma questão importante, proteção. Porque a Simone disse que o que ela tem feito o tempo todo é tentado proteger a irmã, blindar a irmã. E a irmã, às vezes, não interpreta assim, né? Tá se sentindo cercada, monitorada demais, de repente. Sim. Fernanda, dentro da psicologia, a gente estuda o comportamento da pessoa, né? Do ser humano. E a Simone, o comportamento dela tem um traço de comportamento borderline. Opa! Peraí, entramos num terreno interessante. Porque fica todo mundo apontando só pra Simari, achando que ela é a mais desequilibrada, né? Que ela é que tá causando todo esse transtorno agora, mas você tá me dizendo que talvez a Simone é que tenha algum transtorno. É um traço só, né? Sim. A gente considera como traço porque a gente não tem certeza, né? Mas através do comportamento que a gente observa na pessoa, a gente já sabe mais ou menos ali o traço de personalidade que a pessoa tem, né? O traço de... como que eu posso dizer? Indícios. Sim. Da Simone, seria borderline. Borderline. O que que é o borderline? O borderline é um traço de personalidade onde a pessoa tem uma alta exigência. Perfeccionismo. Ela gosta demais. Ela gosta de se exigir de si mesma e exige que o outro também faça tudo da melhor forma possível. Tanto é que você percebeu que nas discussões e nas redes sociais a Simaria dizia que conseguia. Porque tava rouca e coisa e tal. Mas ela falou que não. Que era melhor parar porque a rouquidão dela ia atrapalhar e ia fazer com que a imagem delas da dupla durante a apresentação não ia ser legal. Aí pode ter alguém em casa, assim, ouvindo a gente falar assim, ah, então eu sou exigente demais, eu sou perfeccionista demais, então eu tenho borderline. Não é por aí também, né? Não, não é por aí. A gente considera de três a cinco traços, né, de comportamento. Se você se encaixar em pelo menos três, pode ser que tenha. Três, sim. Você é muito exigente e quando você não recebe a exigência que você exige do outro, você fica irritado, você fica agressivo verbalmente, pode até partir pra agressão física, né, quando fica muito agitado. A pessoa, ela tem um traço de megalomania também, porque ela faz aquilo ali tudo perfeito, mas ela quer o mais perfeito ainda. Você falou de agressividade, vamos fazer a hora da venenosa aqui. O Frank e a Guiara, elas trabalharam com o back vocal dele, né? Ele disse que as duas brigavam demais. Sim. Então, talvez essa agressividade aí também esteja presente na relação. Isso, pode ser que essa agressividade pode ser herdada, né, que a gente também considera muito isso a questão da personalidade forte. E quando tem essa personalidade forte, a pessoa pode se tornar agressiva, inato, ela pode ser agressiva, inato. Bom, falamos da Simone, e a Simária, você vê também algum traço de patologia nela? Sim. É, o que seria? A Simária, o traço de patologia nela que a gente pode estar percebendo que é a questão da megalomania. Ou que também pode entrar dentro do quadro de narcisismo. Dentro do livro de diagnóstico do CID-10, que é do F68.3, é uma pessoa que gosta de aparecer. É uma pessoa que, por mais que ela está ali bonita, ela sempre quer chamar mais atenção ainda. É uma pessoa que, por mais que não está conseguindo executar algo, ela acha que ela consegue. Ela sempre tem mais razão, ela não dá atenção para as outras pessoas, ela não dá oportunidade para outras pessoas falarem. Tanto é que você pode perceber que nas entrevistas, sempre ela gosta de falar mais. Hum, verdade. Ela quer ser a mais engraçada? Ela é a mais engraçada. As roupas dela gostam de chamar muita atenção. Então, isso a gente considera também como um traço de megalomania. Eu estou achando interessante isso, porque eu não sabia que narcisismo era um transtorno. Está cheio de gente transtornada no mundo, então. Sim. Porque o que tem de narcisista? Para o Ministério da Saúde, 10% da população mundial tem algum transtorno. E o narcisismo e o transtorno de borderline é um deles. 10% da população mundial. Isso. Agora, vem cá. O cansaço a que todos nós estamos sujeitos, o esgotamento emocional, isso também interfere nisso que essas meninas estão vivendo? Porque é uma rotina muito louca, né? De muito trabalho, de muitos shows, de não dormir direito, de não ficar em casa, de não ter momentos de lazer. Imagina você, que é uma cantora, um cantor, né? Que tem que estar ali sempre sorrindo, porque tem que levar alegria para as pessoas, independente ali de trás, dos bastidores. Ninguém sabe o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Automaticamente, a vida da fama exige com que essas pessoas tenham dupla personalidade. Ou seja, deixou um filho doente em casa, brigou com o esposo ou com o marido, deixou algum problema familiar em casa e teve que levar alegria para as outras pessoas. Imagina ali você, cantando, levando alegria para as outras pessoas, mas dentro da sua mente, dentro do seu coração. Como que a gente vai saber? A gente não está escrito. Olha, com isso eu me solidarizo, isso eu entendo, porque eu passei um período dificílimo da minha vida. Meu marido teve câncer e a gente enfrentou aí um período tenebroso, de muita luta. Fiquei viúva há 10 meses e enquanto eu enfrentava esse problema com ele, eu tinha que vir trabalhar e apresentar o jornal. E muitas vezes eu apresentava o jornal derrotada, devastada, mas vestia esse personagem aí que você está falando para levar a informação para as pessoas em casa. E ao final do jornal, às vezes eu recebia assim, directs, mensagens do tipo assim, nossa, você não estava com a cara boa hoje. Nossa, hoje eu não achei que você deu o seu melhor. Não achei que você estava bem ontem. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu respondo para essa pessoa? Porque o esforço já era enorme para estar ali, né? E eu tinha de fato razões para estar no estado que eu estava. Então, eu tenho certeza que essas pessoas públicas, cantores, enfrentam isso dessa mesma maneira e não é fácil. Principalmente porque elas são mulheres, são mães, são esposas, né? Como que você vai viajar, fazer um show, levar alegria com tantos problemas? Sobrecarregadas naturalmente, porque trazem a bagagem da mulher, né? Sim, porque... As responsabilidades em casa. Com certeza, porque a pessoa que é famosa, ela tem uma vida, ela é um ser humano como qualquer outro. E às vezes as pessoas acham que é porque é rico, porque tem fama. Que não tem esses problemas. Que não tem problema. Tudo gente como a gente. E às vezes tem até mais problema do que nós. Tem, é verdade. O dinheiro não poupa ninguém desses problemas. Não, não mesmo. Não resolve. Isso. A gente tem que ter um olhar até solidário, né? Diante disso que você está trazendo, a gente tem que até humanizar essas crises que elas estão vivendo, porque a internet é um terreno de muitas críticas, né? Então, elas estão sendo bombardeadas. Mas, na verdade, a gente tem que trazer esse olhar para esse problema que elas estão vivendo, né? Sim. E a sociedade, infelizmente, ela tem um olhar negativo. Porque ela não olha o outro lado da moeda. Mas o porquê? O que está acontecendo por trás disso para estar acontecendo isso aqui? Porque quando você já está sobrecarregada, você explode a qualquer momento. Independente se for um problema pequeno. Então, ali, foi uma válvula de escape para que isso acontecesse, né? E como a Simária, como eu falei para você, ela tem um traço de megalomania que o dela é sempre melhor, né? Igual eu falei para você, que sempre quando ela vai aparecer na televisão, ela está com a roupa mais chamativa, os óculos mais chamativos, né? Mas por trás daquilo ali, tem uma pessoa totalmente sensível. Agora, vamos falar de uma coisa. O futuro da dupla, o que você acha? Essa crise agora pode abalar as estruturas? Elas podem romper de vez se não tiverem maturidade para enfrentar essas diferenças? Vão ter que buscar apoio psicológico? Às vezes, já estão até recebendo, né? Isso vai depender da estabilidade mental de cada uma. Se elas procurarem ajuda, porque o caso das duas é questão de psicoterapia. Para as duas? Para as duas. Porque o traço de personalidade que elas têm, o transtorno, que a gente chama também de transtorno, porque o transtorno não é só transtorno mental, mas é o transtorno psicológico também, é caso de psicoterapia. Agora, se elas tomarem decisões... Precipitadas. Precipitadas e tomar uma atitude ali inesperada, pode ser que sim, porém pode voltar, mas não vai ser a mesma coisa. Tem solução, então? Você acha que a solução seria tratamento mesmo? Tratamento. As duas procurarem tratamento e isso vai passar. Não só elas que passaram por isso, várias outras duplas, né? Várias outras duplas. Agora, outra coisa. Você não acha que essas discussões públicas, tornar tudo público demais, só não piora as coisas? Com certeza. Com certeza. Por quê? Elas deviam ser orientadas, né? A deixar isso mais recuso, a tratar isso no âmbito mais pessoal. Creio eu que quando você expõe demais a sua vida pessoal, a sua carreira, claro que a carreira a gente tem que expor, porque é a sua ferramenta de trabalho, mas quando você expõe muito a sua vida pessoal, pode atrapalhar. Por quê? Tem pessoas que são muito críticas. E quando critica, vai depender da sua estabilidade mental, de você aceitar aquilo ou não. Porque às vezes a pessoa vai te criticar da sua roupa, do seu comportamento, pelo que você falou. Quando você tem uma estabilidade mental boa, aquilo ali passa despercebido. Mas quando não tem. E querendo ou não, elas são muito cobradas. São. Muito cobradas, né? Porque é fama, é família, é elas mesmas. Produtividade, shows vendidos, né? Precisam comparecer. E elas mesmas que tomam conta da carreira delas, pelo que eu entendi. Então isso sobrecarrega muito. Pra gente encerrar, eu acho que a gente pode dizer que estamos na torcida por elas, não é? Sim, vai dar super certo. Só não pode deixar levar pela instabilidade mental. É, a dupla, a dupla em si funciona bem. São personalidades muito marcantes, né? As duas muito divertidas, as duas muito animadas. Na verdade, a gente olhando aquela casca, a gente nem imaginava, antes disso virar público, que tinha tantos conflitos. Sim, isso é uma coisa natural. É uma coisa natural. Só que ela soube levar isso até hoje sem demonstrar, né? Pros fãs, pras pessoas. Ao contrário de outros cantores, né? Que a gente já sabe que briga, separa e volta. Não. Elas brigavam, mas ali no palco elas mantiam outra cara. Outra, né? Outra personalidade. Ali elas se abraçavam, elas se beijavam, diziam que amavam uma a outra. Mas e depois? E por trás dos bastidores? Elas tem um ingrediente que é fundamental, que é o amor, né? São irmãs, são irmãs. Isso aí vai ser um grande elo entre elas pra sempre e isso vai facilitar que elas se reconciliem e achem o caminho pra resolver isso aí. Sim, irmãs de comportamentos diferentes, né? Cabe então uma respeitar a diversidade da outra, o comportamento da outra, o limite da outra, que dá super certo. Não só pra elas, mas pra qualquer pessoa. Isso que eu ia dizer. Vamos ampliar isso. Isso vale pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Pra todo mundo. Respeito. Respeito. Respeito ao outro. A delimitação do outro, o limite do outro. Porque ninguém é igual a ninguém. Pode ser gêmeos que não é igual. Eu acho que a gente pode tirar uma palavra disso, que é controle. Quando você quer controlar o outro, primeiro que você não consegue, você não consegue mudar ninguém. E isso causa um desgaste enorme pra quem tenta mudar, né? Que é o caso da Simone. É o que aconteceu com a Simone e a Simária. Porque a Simone é totalmente controladora. Ela gosta que as coisas sejam do jeito dela, do ritmo dela. Por quê? Porque ela é super protetora. E é a questão do transtorno que eu te falei. Do traço de borderline. Agora, a Simária, ela aceitou aquilo ali muito tempo. Por mais que ela não aceitava, por mais que ela não gostava de ouvir aquilo que a irmã falava, ela fazia. Por questão de respeito. Talvez ela tenha uma personalidade mais passiva, né? E a outra mais ativa. Sim. Uma mais forte. A outra que cede mais. É o caso das duas. É, né? Tá faltando encontrar o ponto de equilíbrio ali, né? Porque essa personalidade não vai mudar. Não. Quem é controladora vai continuar controladora. Com certeza. Quem tá sendo controlada vai continuar sendo controlada. É só equilibrar essas forças. Equilibrar e um aceitar a diversidade do outro. E respeitar. É assim na vida. Vale para tudo, né? Para todos. Bom, papo muito bom. Obrigada, viu? Pela sua presença aqui. É isso. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Seja sempre bem-vinda ao Pod Proziar. Muito obrigada. Que prosa boa, gente. Que prosa boa. Gostei muito também. Gostou? Gostei. Então tá bom. É isso, gente. Foi maravilhoso. Foi rico, gente. Esse foi o Pod Proziar de hoje. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Até a próxima.